Música O presidente da Comissão de Tributação da Alerja afirmou que a decisão do STF que proíbe ICMS maior para energia e telecomunicações pode gerar uma perda de 50% no Fundo Estadual de Pobreza. O alerta foi feito durante a audiência pública para discutir o teto de gastos do Estado. Os impactos da nova regra que determina que a despesa máxima que o governo pode ter é equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido apenas pela inflação, foram debatidos durante a audiência. O secretário estadual de Fazenda falou sobre o projeto de lei complementar que prevê algumas transferências do teto de gasto em pauta no Senado. Segundo ele, existe a possibilidade de aprovar a emenda que retira do teto as despesas de capital. A lei estadual aprovada aqui na Assembleia Legislativa permitiu que as despesas de capital fossem excluídas, entretanto a lei federal ainda restringe. O que nós estamos buscando? Através do PLP 123, que hoje tramita no Senado Federal, que já retira algum tipo de transferência, que a gente incluísse na retirada do teto de gastos as despesas de capital também. Isso favoreceria não só o Estado, mas todos os entes subnacionais para que eles pudessem fazer os investimentos necessários, o país crescer e, consequentemente, do ponto de vista das finanças públicas, você aumentar a arrecadação. A determinação do STF, que proíbe ICMS maior para energia e telefonia, pode causar um prejuízo estimado de 2 bilhões e 500 milhões de reais de arrecadação e uma perda de 50% do Fundo Estadual de Pobreza. Vem a notícia da decisão do Supremo que a gente, em telecomunicações e energia, só podemos aplicar a alíquota base do Estado do Rio de Janeiro, que é 18 mais 1, 19%. Isso implica, segundo o secretário de Fazenda, de perdas anuais na ordem de 2,5 a 3 bilhões de reais. Agora, essa decisão do Supremo, cabem ainda embargos declaratórios, cabem ainda ações no Judiciário para que esses efeitos sejam modulados, isto é, possam entrar em vigor em determinada época que não seja de imediato. Que aqui, diferente de outros estados, alguns têm, outros não, nós temos Fundo Estadual de Combate à Pobreza. que tem uma alíquota de 4 pontos percentuais em energia e telecomunicação. Se o teto for 2%, a gente perde 50% de parte dessa receita. O presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, também falou sobre a redução de 20% dos benefícios fiscais e disse ainda que a comissão de orçamento vem discutindo sobre o pagamento da recomposição salarial dos servidores previstos no regime de recuperação fiscal. Nós temos que ver no orçamento de 22%, que nós estamos discutindo, também a questão de pagamento da recomposição salarial de setembro de 17% a 31 de dezembro de 20%, que não estava previsto. Então, estamos vendo na comissão de orçamento, a comissão de orçamento está atenta a isso, que receitas extraordinárias a gente pode utilizar. O subsecretário estadual de orçamento e planejamento se mostrou otimista e disse que a secretaria, apesar de reconhecer os desafios, vem se adequando para fechar o orçamento com as contas equilibradas. Como nós já noticiamos por algumas vezes, depois de cinco anos o governo do estado de Rio de Janeiro apresenta um projeto de lei orçamentária anual equilibrado para a Assembleia Legislativa estudar e votar. Então, sim, nós mantemos essa perspectiva de continuar com o equilíbrio orçamentário em 2022, mesmo acomodando as despesas com a recomposição salarial, que já estão previstas na lei estadual. Assim que a LOA também for uma lei publicada, sancionada, nós teremos a possibilidade de verificar a manutenção desse equilíbrio, mesmo com todas as despesas envolvidas, obedecendo sempre a todas as leis, inclusive a lei complementar 193, que instituiu o teto de gastos no estado do Rio de Janeiro.